É tipo mágico, sabe? Quando eu to um vídeo, se eu for a vida, ou a ajuda que vocês verem aqui no canal, a gente tá fuma na altura de vocês. E tá aí, fica aí e não tem jeito de se inscrever se não se esquece, não. Se inscrever muito. E até você tá mudando de uma coisa, não precisa deixar o like no vídeo. Não tem alguma coisa. Não, gente. Tudo bom e conta mais. Então se você for mais interagir e mais interagir, mais interagir, mais frequente para o seu vídeo, Vamos lá.